Olá, meu nome é Maiara Casaroto Lindorfer, eu sou graduanda do curso de fisioterapia da Universidade Federal de Santa Maria e eu faço parte do grupo de ensino e pesquisa em exercício e saúde mental, o GEPESME, que é orientado pelo professor doutor Felipe Schuck. Ano passado, através das reuniões do subgrupo de desenvolvimento motor, na época orientado pela mestra Ariadne Rodrigues Barbosa, desenvolvemos juntos o estudo transversal saúde mental na maternidade e os reflexos no desenvolvimento motor de crianças na primeira infância durante a pandemia de covid-19. Pesquisas na área da psicologia e psiquiatria estão indicando um aumento considerável de transtornos mentais na população mundial após a pandemia, com índices elevados para estresse pós-traumático, depressão e ansiedade. Nós sabemos também que as mulheres são o gênero mais afetado por transtornos mentais devido a fatores socioculturais, legais, econômicos e também dificuldade de acesso e muitas vezes inexistência ou ausência de serviços voltados para a saúde mental. Além disso, diversas questões são negligenciadas na atenção à saúde mental das mulheres em um período único e sensível da vida delas, que é o período gestacional. Apesar da literatura já apontar que 20% das mulheres correm o risco de desenvolver algum tipo de transtorno mental após o nascimento do primeiro filho, outros fatores se somam a isso, como a privação de sono, a má alimentação, o isolamento, o sedentarismo, a falta de apoio do parceiro e também da família. Analisando esse momento de relevante impacto social na vida das mulheres, o nosso estudo tem como objetivo verificar o impacto da pandemia e do isolamento social na saúde física e mental de mulheres que tornaram-se mães durante a pandemia, buscando a associação da saúde mental dessas mães com seus níveis de atividade física, com os cuidados parentais, com as suas percepções de co-parentalidade e quais os reflexos nas oportunidades de estímulos importantes para o desenvolvimento motor de crianças no período da primeira infância. Para coletar as informações e respeitando o distanciamento social, nós utilizamos e optamos por um questionário online, onde utilizamos instrumentos de coleta validados, como o PHQ-9, para verificar a presença de sintomas de depressão, o GED-7, para verificar sintomas de ansiedade, o IPAC, versão curta, para nível de atividade física e o RUQOL, para qualidade de vida. Utilizamos também o ECPPC, para crenças parentais e cuidados na primeira infância, o CQ, para percepção de co-parentalidade e o ARREND-IS, para verificar os estímulos ofertados à criança e ambiente favorável ao desenvolvimento motor infantil. Agradecemos imensamente o Labio Fiscar pelo convite. Em nome do grupo, eu gostaria de convidar todas as mulheres que se tornaram mães durante o isolamento social para conhecerem a nossa pesquisa nas redes redes sociais, como Facebook e Instagram, e também participarem da nossa pesquisa. E também gostaria de expandir o convite a todos aqueles que se interessam pelo tema exercício e saúde mental, para que conheçam o nosso grupo através da nossa página no Instagram, conheçam praticamente os temas que nós abordamos nos nossos encontros. Nós possuímos encontros semanais, onde debatemos artigos científicos e também trabalhamos e aprendemos tudo o que envolve o mundo da pesquisa.